vocês vão ver o que eu vou fazer hoje Alô? Quem? Fala Bom dia, companhia Seguinte, eu precisava de um trator porque eu... o meu jet quebrou e eu precisava arrumar tu vai trazer? Obrigado Rapaziada, é o seguinte, mano hoje eu definitivamente vou arrumar o meu jet ski porque ele quebrou lembra daquele último vídeo que eu fiz aqui em Porto Rico, mano? que foi levando o meu jet ski pra arrumar e agora a cinta chegou mano, o meu jet está aqui ele ainda não tá podendo ir pra água até porque ele não vai navegar, não vai andar e isso aconteceu porque entrou pedra ali na turbina, tá ligado? no último vídeo, mano, tá nesse vídeo aqui esse vídeo que tá aparecendo aqui pra vocês é esse aqui, assiste lá se você não tá entendendo calma aí, já pediu o trator, tá subindo aí, tá maluco? então isso, perguntei, levamos lá já vai lá, filho, você vai lá comigo? hoje eu quero tirar o até de arena do meu jet ski isso também, depois que a busca dá um rolê isso, vai ficar pronto agora, Renanzinho falei pra você mano, vamos testar o jet ski? bora mano, vamos testar é... é arrumar, tia, é jogo rápido, mano ela falou é chegar lá trocar o baguzete o trator já vai ficar lá esperando o next e na hora que nós voltar já nós vai... sabe onde que nós vai? na rampa? sabe o que nós vamos fazer na rampa? rampa mentira, vai... mentira, vai, vai dizer tudo no jet que você não tiver pronto ainda vai andar de jet ski vai, derruba, 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 derruba e aí? Ah, ele senta lá Ah, ô Free Willy Ô, Rê, eu vou lá arrumar o jet Pra amanhã a gente Dar o rolê todo mundo Ah, batata Ah, é? Ah, é? Ô, ele vindo, Rê Olha lá, olha lá Ô, ele vindo, Rê Duvido, duvido Rê, agora viu o seu também Ah, agora Vai lá, vai lá Mano, o batata rubro Você entrou ali, filho No pinico Não vai sair nunca mais Vai quebrar a boia do Gui, mano Ele falou que custou 10.500 reais essa boia aí O unicórnio eu até já vi Mas uma baleia em cima do unicórnio É a primeira vez Ah, ô, tá Como que é, Miguel? Como que é? Não vira Não, como que é? Rapaziada, seguinte Assim que o jet chegar O jet não O jet tá aqui, né? O jet já chegou Assim que o tratorzão chegar A gente vai partir Lá pra oficina, mano A gente vai partir pra oficina Pra fazer o que? Arrumar o jet Pra fazer o que? Amanhã tem rolêzão de jet ski Hoje é final da tarde Chegamos hoje E eu vou arrumar o jet ski E depois a gente vai andar Só pra testar Isso aí Isso aí Já falei o plano pra vocês Agora é só elaborar E concluir com sucesso É isso aí Mano, toda vez que eu venho pra casa Tô com ele pra caralho Rapaziada Vamos aqui então tirar o jet O tratorzão já vai vir É rapidão, né mano? Tem que tirar esse tijolo O que que você quebrou aí, Miguel? Cuidar com a torneira Cuidar com a torneira Cuidar com a torneira Quebrou A torneira Aí, deu, deu, deu Deu, Miguel? Deu? Tem, mano Nossa, olha que obstruzão, mano Bem ali, ó Deixa eu tentar O que? Ó Ih, tem que andar, hein É porque o meu tá parado Desde aquele dia, ó, tio É, meu também Ah, mas O seu não quebrou, né? O meu quebrou Ah, meu amigo Já tá até esperando o tempo Tá maluco Olha lá, Thiago É ele, mano É ele Desse jeito, ó Quando eu cheguei Eu coloquei o jet ski Como ele tá manobrando aqui, ó Desse jeitinho Eu coloquei aqui Lá dentro, lá, ó Sabia? Ô, Renan Não manobrei igual Ele manobrou ali? É, foi igualzinho, não Não foi, não foi? É enganchinho, quer dizer Eu vou pedir mais tarde Ó lá, ó Vai enganchar, ó Vai enganchar, ó Ó Enganchou, enganchou Sai daqui, Rafa Olha lá Ó, enganchou Colocou ali, ó Um cadeadão Travou Partiu, mano Ô, vou lá rapidão Eu tô indo, já Não, mas eu tô indo lá Pra arrumar o jet já Eu vou descer pra água Vai arrumar rapidinho Demorou? O Thiago, como ele tá com a carretinha dupla Vai comigo E depois nós já vai pago Fechou, Titi? Eu quero mudar a valezinha hoje Eu também, mano Chegaram? Meu Deus, eu quero chegar Ninguém importa Balneário? É Balneário? Cheguei em Porto Bico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu quero arrumar Renan Mas vai dividir, né? Lógico Claro, mano Que eu tô junto Não, os dois Vamos, vamos Vamos, vamos Rapaziada, já tamo chegando na oficina E o mais da hora é que quando você faz trator você pode ir pra rua, mano Olha que incrível É, mas é devagarzinho É, só pode ir no trator Chegou, chegou É aqui Mano, Rio Náutica Mano, tamo junto Chegou a cinta que eu precisava Agora vamos estacionar o jet Vai ser rapidão, rapidão demais É, jogo rápido Jogo rápido É, não, é rápido demais Ele vai fazer de cima do bagulhinho aqui Bom, gente, seguinte Nunca tinha vindo aqui, mano Nunca? Aquele dia que eu vim aqui É Aqui a gente faz a oficina, né? Sim, sim Só que é lá atrás da oficina O jet tá arrumando já Já tá arrumando Vamos lhe acertar, Renan Acho que ela Nossa, nossa, que outra cor, né? Esse aqui é o 130 É, nossa Faz o bebê bonito, né, mano? Só que não vende jet skin aqui, só arruma Vamos lá apagar? Tem um degrau aqui, Renan Não sei se você viu Tá descaso Vamos lá apagando aqui, daqui a pouco o jet já tá pronto Ainda já as monta pra ele e vai pra ele na água Tá desconecido, né? Rapaziada, a gente veio Já vai pagar Já tá arrumando, né, Renanzinho? Já já tá pronto Misericó, mano Na moral Quanto ficou aqui? Ah, lógico O que é que eu falo? 600 É, quase Mais ou menos Um pouquinho menos, né, né? Acho que é bom, né? Não, tá top Apresentado pra casa e já paga Como ela arrumou, aí vão funcionar e vão... Eles são rápidos Aqui da Rhinocci também, né? Sim Só que aqui é oficina É Porto Rico tem de tudo, né, mano? Porto Rico tem, mano Nossa, meu Deus Eu quero só pagar e... Esse aqui, né? Nossa, eu também acho, véi Enquanto a gente tá arrumando o nosso A gente já tá vendo outros, né, Renan? Lembra o que eu falei? Já pra você? Nossa, mano Eu queria trocar o meu num desse Tá maluco? Esse aqui é o turbo, né? Aham? Esse aqui? É, o 230 Só se a gente pegar um desse? Mano, a gente tem que pegar o jet ski, mano Porque eu sei andar com o mesmo jet ski Tipo assim, a gente sabe dividida Mas se a gente tivesse outro Seria um de cada, né? A gente tem que andar tipo o tempo todo, né? Aham Vamos pagar pra... O jet já tá pronto Ficou top Ficou tops? Tops Muito bom? Bom demais Mano, na moral Ela acabou de ter a confirmação aqui Coloquei pra gravar Mano, eu e o Renan Já pagou, tá ligado? Só, só ir buscar agora? Só buscar Só retirar Mulher, muito obrigado Pede pro trator, velho Pede pro trator, vou ligar É, não, já vamos Vai, vai, vai Mano, já vou falar pro trator Que coisa Já vou perguntar pro Thiago Se tá bom E o trator já vai subir Eu não dei por aqui Alô? Da portaria? Ah, fala pra buscar o jet ski Aqui na Rio Náutica Na oficina, sabe? Perto Aqui próximo Pertinha de casa Do lado Beleza, então Obrigado Quantos minutinhos? Dez minutinhos Obrigado Misericórdia Para, vai É pra cima É pra cima Mano, o trator veio buscar a gente, Thiaguinho Foi tão rápido não Ah, o louco Mas não escureceu também É, não Dá pra dar uma volta ainda É que eu quero testar o jet agora Eu tava só testando ele Você vai ver, ó Quando ele troca esse bagulho A cinta O jet fica com mais força Fica? Nossa, que certeza Eu vou perceber isso agora É, não, bate Tomara que isso ainda tá funcionando agora Bate de novo que eu não gravei Bate Bate de novo que agora é pra 3CB pra dar sorte É hoje Arrumou? Já? Meu amigo Rapaziada, acabei de ligar o jet Mano, tô na água Tô no lago Renan, guarda as coisas Isso mesmo Guarda aí Já caiu Eita, pega Caiu já Cupim, acabou de arrumar o jet Já caiu Foi? Ah, vai, dormiu Mano, na moral Pode ir, Galo? Tô realizado, Renan Tomara que funcione Léo, vai com o carro, né? Tá nóis dois, tá? Tô no lago Mano, aquela vez que ela voltou lá dentro do pneu Não, não andava Não, não andava Deu certo Segura aí, Renan Segura em mim Tá sacando? Ó, tá vendo? Agora tá andando Agora tá andando, né? Mano, não andava Mano, não andava Mano, não andava Mano, tá ligado? Mano, não andava Mano, que louco, mano Mano, que louco, mano Mano, que louco, mano, Renan Uhul Conseguiu, mano Bate, bate, não Bate, bate, moleque Meu Deus do céu, mano Pô, tô feliz Porque arrumamos o jet Que tinha estragado, tá ligado? Quer dar uma voltinha? Quer dar uma voltinha? Não, não, deixa lá na cozinha Você anda de boa, sozinho Coloca a GoProzinha Dá um rolê Demorou Foi a minha vez Demorou, mano Nossa, olha que louco, mano Ah, mano, ó Aquela outra vez Eu ia voltar dele no pneu dirigindo, lembra? Eu lembro, mano Você nem conseguiu andar Eu acelerei O negócio não ia, não ia Tipo, não tem as mães É novo Sim O cara dirigiu lá, Marcelinho E falou, ui, certeza Que entrou pedra Uma coisa assim Nossa É verdade, mano Na ilha do pneu Onde que aconteceu O acidente com o jet Que parou de funcionar O Renan não conseguiu andar, mano Renan, na moral Eu não vou andar Eu vou deixar o Renan andar, rapaziada O meu objetivo, não O meu objetivo O meu objetivo Era arrumar pra você andar Não anda, anda, anda Você Não, não, não Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Você vai ainda Vai com crença? Não, vai de nada Aqui, daqui Segura aí Ó, liberdade Eu vou deixar você andar, Renan Do meu coração, mano Fechou? Tamo aqui na areinha Jetskizinho, tops Mano Eu quero que você ande, Renanzinho Obrigado Então, Renan Na moral Fecha a tampinha, hein? Fecho Que tampinha? Eu vou fazer Piu Passa, massa, né, mano? Mano, nervoso, ó A gente tá de parabéns, véi É Sério Alegria Ah, o jet ski indo embora Tá seguro? Mano, agora chegou a minha vez de andar Ó Renan, já andou Sequinho Tá no sorvete Forte, hein? Forte, né? Dá chave A minha não dá Mano, agora é a minha vez Mano, eu vou dar uma voltinha agora, mano Ai, mano Acabei de chegar E o Renan já tá indo Vai, fi Vai andar Que o jet ficou novinho, Folha, mano Novinho Vai, moleque Vai voar Mano O jet ficou incrível, mano Ficou de novo Ficou, véi Ó, troquei Troquei a correda entrada lá A cinta E ficou mais forte do que era antes Acredita? Ó, racha, racha Por que, tipo Eita, pega Tá dando um racha? Vai aparecer com o que tá sem gasolina de avião andando mais? Não sei Ou o Thiago que sai na frente, né? Não sei, mano Tá, os caras tão correndo ali, ó Bom, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Missão concluída Que era chegar aqui E já arrumar o jet ski Como vocês podem ver A gente chegou hoje E hoje mesmo Eu já arrumei o jet ski Porque amanhã a gente vai voltar E vai ficar o dia inteiro Aqui no Rio, mano Só gravando o vídeo de jet ski pra vocês Porque eu amo E eu sei que vocês amam também, mano Então é isso Valeu Falou Tchau Tchau